Vamos supor, você falou assim, can I put you on hold for a minute? A pessoa falou assim, posso esperar. Você foi lá, a pessoa não está disponível para falar no momento. Tem duas coisas que você pode dizer. She or he is not available at the moment. Would you like to leave a message? Ela ou ele não está disponível no momento. Você gostaria de deixar uma mensagem. Você pode dizer, she or he is out of office right now. Can I take a message? Só isso, sem muita firula. Would you like to leave a message? Gostaria de deixar um recado. Ou can I take a message? Também pode ser. São duas formas diferentes.